Música Boas malda, sejam bem-vindos a mais uma review. Hoje vêm-vos falar de líquidos, líquidos da Discount Vapors. Tenho aqui duas caixinhas de uma label de tabaco. Uma é a Primente Tabaco Blend Sample de Menthol e a outra é a Primente Tabaco Blend Sample Original. A partir de um será mais atabacado, mais seco. O outro será mais atabacado, um toque de menthol. Mas vamos então. Aliás, também passo a mostrar já as garrafas, não é? Deixamos só abrir aqui. São ambos as 8mg. Uma coisa que eu já mencionei em outras reviews ou líquidos da Discount Vapors é que falha um bocado. Peço desculpa. Porque nas garrafas não tem informação a cerca dos miligramas nem da composição do líquido. Eles, como enviam as garrafas dentro destas saquinhas, a mesma vem mencionada aqui, como podem ver, 18. Vou já também mostrar-vos esta. Aliás, aqui as duas garrafinhas. Como podem ver, as duas garrafas de vidro e ambas trazem uma pipeta para podermos fazer refill. Portanto, hoje vou-vos falar acerca destes dois líquidos e dará-vos a minha opinião pessoal acerca dos mesmos. Vou começar então pelo Premium Tobacco Blend Sample Original. Tenho aqui a garrafinha comigo. Vou só aposar aqui a pipeta para não... Acabem os estragos. Abrir a garrafa para sentir o aroma. Um aroma muito, muito forte. O aroma, entre aspas, meio verde. Tipo a folha... Não vou voltar a dizer folha de tabaco porque nunca cheguei a uma folha de tabaco, mas é um líquido de tabaco. Deverá ser um aroma. Uma folha de tabaco mais verde. Muito agradável o aroma, apesar de ser muito intenso. Vou só tirar então aqui com a pipeta algumas gotinhas. Deitar aqui três gotas. Uma, duas, três. E aproveito e guardo aqui também. Vou usar aqui a garrafa. Vou utilizar o Bolt 3.8V com um Nati Eken Vape de 1.8V, um Empire Drip Shield e uma TrueFlow Drip Tip. Vamos lá ver como é que este Premium Tabaco Blend Sample é o Original Sparta. Sabor muito agradável mesmo. Sabor seco, mas não muito seco. Com um toquezinho, lá está, ao vaporizar-me. Parece que o sabor é tão suave e um bocadinho seco, lá está. Não é aquele tipo de sabor seco e quente ao mesmo tempo, não. Este é seco e mais verde, um bocado mais fresco. Muito agradável de saborizar mesmo. Dentro das gamas de tabaco, deve ser dos primeiros que encontro assim. Tem o sabor, toca tabaco, entre aspas, toca a folha de tabaco, seco, verde, suave, muito, muito agradável mesmo. O aroma não tem nada a ver com o sabor ao vaporizar. O aroma é muito intenso. Um aroma, lá está, como disse, um aroma intenso e que nos dá aquela sensação de parecer que estamos a cheirar uma folha verde, de uma folha, lá está, a partida será de tabaco, mas ao vaporizar não se sente aquele aroma intenso que se sente quando estamos a cheirar a garrafa. Muito, muito agradável, muito suave mesmo. Simula, se me perguntarem, esse líquido parece um cigarro? Ah, parece que estás a fumar um cigarro? Não, não parece. Dá-nos prazer ao vaporizar, isso dá, mas não está perto de um cigarro. Há lógico que isso é certo, mas está muito bem conseguido e é muito agradável a vaporizar mesmo. Muito bom. 18 miligramas, sinto o trotite, e está muito perto, talvez 16, 18 miligramas, consigo sentir o trotite muito bem. Quanto a percentagens Pg e Vg, vou ser sincero, não consigo saber, porque infelizmente nas garrafas não vem essa informação. Pelo líquido em si, dá-me a sensação de ter uma maior concentração de Pg, porque não é muito espesso. Tem uma boa pressão de vapor, deverá ter algum toque de Vg, não sei, não posso estar a afirmar, mas, pelo menos pela experiência que tenho, e o que me dá a sensação, ao olhar para a garrafa, a ver o líquido, etc., talvez em uns 80, 20 Pg, Vg, algo por aí. Muito, muito bom este líquido. Vamos passar agora ao de mentol, um líquido também de tabaco, mas com um toque de mentol. Vamos ver como é que eles se portam. Já tenho então aqui a garrafinha do Premium Tabaco Blend Sample de mentol. Só pegar aqui na pipeta, abrir a garrafa, agora vou muito intenso a mentol. Dá-me um pouco a sensação, tipo o after 8, logo do género, ou pelo menos aquela menta que está lá dentro, pelo menos dá-me essa sensação. Vou só pegar aqui em algumas gotinhas, deitar aqui 3 gotas, 1, 2, 3, e voltar a fechar a garrafa. Vamos lá para como é que eles se portam. Só estar aqui a sopar, vem aquele aroma, aquele mentol, uma pessoa quase fica com os olhos a arder. Primeiro a vaporiza dela, e estou com a boca completamente fresca, com um aroma mentol. Não sou grande adepto deste tipo de líquido mentol, mas vamos ver como é que eles se continuam a portar. Roçada mentol, uma cicla de mentol, basicamente dentro disso ficamos com o sabor fresca mentol na boca, muito, muito, muito forte mesmo, é agradável estar a vaporizar, este tipo de líquido é agradável, mas sinceramente, pelo menos comigo, não funciona estar a vaporizar mentol durante bastante tempo, começa-se a tornar injuativo. Muito, mas... Primeiro a que vale o que me parece, apesar de ser um líquido mentol, e os after-hate terem menta, se não estou em erro, parece-me dar a sensação disso, de ser um after-hate, aquela menta que está lá dentro, dá-me essa sensação, muito sinceramente, depois de vaporizarmos, dá-me essa sensação. O líquido até é agradável, agora começa a sentir mais um toque de fundo de qualquer coisa, talvez o tabaco, o tabaco de fundo, que se calhar se não estivesse cá, o líquido aí seria então muito bem mais forte, apesar do que o líquido já é forte de si, já ficámos com um hálito bem fresco e com sabor a mentol, e se calhar se não tivesse o toque a tabacar aqui à partida, sendo o líquido de tabaco, mentolado tem de ter, se não tivesse esse toque de tabaco de fundo, se calhar o líquido ainda ficava muito, muito injuativo. Muito agradável se vaporizar. Apesar de lá está, pelo menos comigo, não dá para vaporizar no dia a dia, porque se começa a tomar injurativo ao fim de algumas horas, mas para vaporizar de vez em quando, acredito que sim, está aqui um líquido muito bom de mental, para quem gosta deste tipo de líquido de mental, tem aqui uma boa opção. Muito agradável. E pronto. Como devem calcular, a minha escolha vai para o Premium Tobacco Blend Original, um líquido de tabaco, um líquido de tabaco seco, um bocadinho fresco, um bocadinho verde, com um toque da folha de tabaco mais verde, muito agradável, se precisar de fogo, muito agradável se vaporizar, peço desculpa, muito agradável se vaporizar, muito suave, para quem gosta de géneros de líquidos de tabaco, tenho aqui uma boa opção. Espero que tenham gostado desta review, a mais dois líquidos da Discount Vapors, da gama Genes Select. Eu tenho mais dois para vos falar durante as próximas semanas, portanto fiquem atentos, espero que tenham gostado, fiquem bem, e até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma